Salve o povo de Deus com uma paz do Senhor, amém? Sou gratificante a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, quero agradecer a sua servida qual foi extensivo, e o José Moreno, que temos a obra do Senhor, onde o Senhor nos leva e te vai fazendo a obra de Deus, amém? Nós vamos ao seu terreno pelo convite, simulado ao nosso amigo e irmão Vânia Leio, foi em 2007, quando eu preguei em 2007, eu sentava ali, eu não entendeu, eu falei, ele fala pregai ali, eu não entendo a última, eu tenho tempo, pregamos em 2007, e junto com a 5ª nação, ao cargo da 6ª nação, em 2007, há alguns anos atrás, a minha senhora, a data aqui, eu fui em 79, 28 de junho, uma segunda-feira, eu falei 38 anos que eu sigo lá, ao seu trabalho, e eu digo a palavra em Benézer, Quer dizer no hebraico Até que nos ajudou o Senhor Amém? Muito bem É o culto da vitória, né? O culto não tem um problema de ler o livro Mas foi Lido o tema Aqui nesta noite E descendo algumas mensagens Que Deus nos dá para a gente Através da oração Um pouquinho de oração A gente vai orando, vai descendo a mensagem, o tema Não cumprindo nada dos outros Isso é até pecado porque é feio, né? Qualquer coisa dos outros Então quando a gente orar e Deus vai dando a mensagem Vai dando o tema e a gente vai E a gente prega o que Deus nos dá para o nosso coração Amém? As pessoas que olham o Senhor Precaduras aí Não posso compreender nada de ninguém, não É pecado, não é pecado Isso é até você olhar Se consagrar E se você prega a palavra a Deus Dá a mensagem Não tem que ser a Deus pregando Né? O meu livro é saudação aqui Nem que o livro produtório, né? Queria usar uma palavra com o tempo Uma benção de Deus, né? É, uma arangia Eu tenho uma arangia que eu vou fazer ali Uma benção de Deus também Uma benção de Deus Se eu falasse assim, ó Deus vai falar agora Eu seria um demagogo, um hipócrita Deus tem que falar conosco Desde o início dessa reunião E a Bíblia é bem enfática Quem tem ouvido para ouvir Ouça o que o Espírito diz às igrejas Jesus já vem falando comigo e com você Desde o início dessa reunião Através dos livros da harpa Através da leitura, da oração Aleluia Deus vai dar continuação por sua palavra Deus fala e o homem fica vivo Deus fala e o homem fica em pé da sua presença Deus, aleluia Vai trabalhar de uma forma Respecial dessa noite Não porque eu vou pregar É porque ele vai me usar E Deus vai falar comigo E com você Nessa noite Através da mensagem Que está sendo Vai ser pregada nessa noite Abra a tua Bíblia Por gentileza Marcos Paulo foi um narrador de Marcos Aliás, Lucas foi um narrador de Marcos Os evangélicos andam com Jesus Na verdade foi só João E Mateus, né? Porque Paulo não andou com Jesus Não andou com Jesus Ouviu a foto de Jesus E Lucas também não andou com Jesus, né? Mas narrou Algo para Marcos Marcos E foi da morte de Tiago Pedro foi preso E a igreja era na casa de Maria Mãe de Marcos Capítulo 10, verso 46 E traz-se como tema da mensagem Eu ia pregar uma mensagem ali Mas se eu não descivesse no meu coração Vou pregar aquilo que Deus me manda Não vou sair corre Nem amar, nem a Deus E vou ser prudente nessa noite, tá? Tranquilo aí Aleluia O milagre de Jesus é o tema da mensagem Vamos usar uma cozinha aqui Por 10 reais, irmão? É uma benção de Deus É, 1.5 Corresponde a 1 a 150 Eu acho que está muito caro, né, irmão? Então vamos usar de Paraguai É uma benção de Deus Respondei um pouquinho os irmãos aí, amém? 10 e 46 A cura do século de Jericó Vocês conhecem a história, né? Foram para Jericó Quando saíram de Jericó Juntamente com o seu discípulo E no numeroso multidão Batimeu, cego, mendigo Filho de meu Estava sentado A beira Do caminho O tema da mensagem é Os milagres De Jesus Diga ao teu irmão Antes que você se tomasse o seu assento E a tua irmã Sim Não dizem ali Com toques e negros Assim Jesus tem milagre pra você Pode profetizar pra ele Pra ele e você Jesus tem milagre pra você Nesta noite E todos os seus assentos Por gentileza Congreguei o São Luís Alguns anos Foi 10 e 15 Alguns anos Congreguei o São Luís Recheio Recanto Verde Obrego Duas vezes Onde tem o Galimaldi O que é onde temos O Pedro É O Malmi O Doga O Fabiano O que é que é uma bênção De Deus Fazendo com o seu irmão Aqui É uma bênção De Deus A gente não conhecia Pregamos algumas vezes Aqui no fundo Aqui na congregação Preguei o pastor Dabir Ali É uma bênção De Deus A congregação A abençoada A casa de Deus Aqui é a casa Do Senhor Jesus É uma bênção De Deus O negócio É assomado Deus trabalha O três E o diabo Trabalha o três É verdade Deus trabalha O três E o diabo Trabalha o três Ele é o imitante De Deus Ele é desfazendo O que Deus Deu criando Fazendo E tentando Ele é estúpido É sagaz Não poupa ninguém Trabalha 24 horas Incessantemente Sem parar Mas o nosso Deus O que não Para Jesus está aqui Como Cristo Sérgio Sempre no meio O mão Esquerdida Assim Ei meu Sérgio Ei minha Sérgio Meu filho Minha filha Eu estou de mão Esquerdida Para ti É Socorrer Meus olhos São como Chama de fogo Tudo ele está Vendo Aleluia Ele conhece O profundo Que passa Nesse momento A sua mente Conhece O teu coração Eu não conheço O teu coração Porque enganou O seu coração Do homem Há um ponto De rogação Da frase Quem o conhecerá De onde se Moisés Vai agora O Egito Uma tipologia Representa o mundo Que agora Eu vou invencer O coração De farol Desce Agora Moisés Que eu vou Inventir Vou amorecer O coração De farol Ele tem o domínio E essa economia Esse controle Está nas suas mãos É ele que realiza O milagre É ele que vai fazer O acontecer Nesta noite Na minha E na sua vida Se você Ele vai Encontrar De uma forma Específica Especial Na tua vida A tua vida Nunca mais Será a mesma Porque ele Quando toca As coisas Muda Eu posso Tocar em você E nada pode Acontecer Mas Jesus Ponto em você E o negócio Pode mudar Porque ele Muda Ele faz Não é ele Faz na humildade Ele faz Não Ele faz Acontecer Eu tenho visto Nesses anos De fé Leuceria Câncer Com o humor Desavalecer Muitas coisas Desavalecendo Felidade É só Se transformando Se transformando No poder de Deus Há poucos dias Agora eu liguei Para o hospital Meu hospital Internado Droga Isso é aquilo Cigarro Noga pesada E o mestre Se enfarei Assim Lucas É O teu pulmão É um pulmão De 40 anos Você não jogue E o meu cunhado É um pulmão Estão nos indo Há muitos anos A salvação Tudo que eu sigo Na fé E Deus Me tocou Ligar de volta Para ir para o hospital E a centro hospital E eu disse Nunca Não quero tomar Uma decisão Para Jesus Para eu olhar Contigo Assim de todo Eu quero Sentar Jesus Lutar para Jesus Músico Toca muita bateria Uma mesa de Deus Minha família levita Só serve para eu Compregar A maioria Novo E Novo ao Senhor E troca São músicos E novo ao Senhor E esse E o Senhor Jesus Como salvador Foi liberto Do cigarro Deixou Na droga Da encarna O negócio Servia Jesus Lembra a Bíblia Há uma bênção Houve festa No céu Pelos anjos Que alegria No céu Imagina Só como uma pessoa Se converte Aqui na terra A festa Pelos anjos No céu E eu creio Que nessa noite Se você acreditar Pode ter festa No céu Porque o objetivo Que nós pregamos Aqui É alcançar Vida Para Cristo Aleluia Aleluia Quando o próprio Voltou para a casa Do pai O pai Mandou uma aliança Mandou O melhor Novinho Que tinha ali Animado E fez uma grina De festa O filho Que estava em casa Tinha tudo Para desfrutar Não desfrutava Reclamou Mas o pai Não estava nem O negócio Era o que estava Perdido Aleluia Não podemos perder Temos que ganhar Aleluia Aleluia Outras pessoas Se afastando Da casa de Deus Eu era jovem Vindo Vindo do mundo Da droga Era conhecido Lá no mundão Porque tinha um apelido Lá no mundão Da droga Jesus Libertou Esse homem Eu vou Obrigado A mensagem Já Uns 10 minutinhos E vou lá Com vocês Esse homem Aqui Da glória De Jesus Também viveu Na droga Viu Com meu irmão Ex-vulgo Uma grana Que fui auxiliar Minha mãe Eu não Disseram Nove anos Por ele Ele teve Entre a vida E a morte E o OTI Caiu Da marca E tudo Morre ou morre E Jesus Me levou lá Orelh Orelh E orelh Jesus fez um milagre Na vida dele Amém Tarei curado Para a glória De Deus É Era meio brigando É Valentando É Ele me levou ali É Eu tinha Verdade Mas Jesus liberta Valentão Amém Aleluia Aleluia As ovelhas Glória a Deus A ovelha Se for Bater nela Não está direito Ela não grita nada Aleluia O céu de Deus É assim Aleluia Vamos explicar A mensagem Olhando para a Bíblia Sagrada Eu olho a história A vida Neste homem Bah Se hoje É filho De Tiveu No hebraico A palavra Tiveu Quer dizer o mais querido Da cidade De Jericó Aleluia Este homem Só existia Uma entrada Para Jericó E este homem Tinha um conto E tinha um alvará Que era uma casa Que pertencia A os romanos Da época Ele era cego Não tinha medicina Não tem hoje medicina Hoje o cego estuda Né Logo o Senhor É Passa a cidade Trabalha Mas mesmo No antigo O lado antigo Não tinha Essas coisas Tinha que medir Cabelo Pedir bola E ele tinha Um pontinho Ali na entrada De Jericó Jesus vai Na Jerusalém Faz um crivo Uma reunião Entre os apóstolos Diz que era preciso É entrar em Jericó Mas antes De se fazer Uma obra Antes De entrar em Jericó E alguém Precisa Para ele ser rezado Um milagre Jesus Ficou a multidão Caminhando Aleluia Graças a Deus Que Jesus Não vai passar Por aqui Ele está aqui No nosso meio Nesta reunião Deus trabalha No meu mundo Mas o meu Jesus Supreste Ele trabalha No silêncio Ele está dormindo O teu coração Não tem certeza Diz O meu Deus O meu Deus O meu Deus Eu vou estar De ser medo de novo Boa coisa boa Eu nunca estudei inglês Eu falo inglês É verdade Eu nunca estudei inglês E eu falo inglês É temendo É mistério de Deus Você nunca estudou Você fala Amém Desceu do céu Para mim Glória a Deus Ele se dá Na corpo Quer ser no russo Você fala também Quer ser na França Louvado seja Deus Glória a Deus Quando se dá Uma amém Está tendo Mas se seja Jesus Você dá uma Aleluia ali Você dá uma Glória Aqui ou ali São dois Reis que foram A palavra Louvado seja Deus Começa Uma glória Para Jesus E uma Aleluia Para Jesus Louvado seja Deus Jesus vem caminhando Ele vem caminhando Com a multidão E de repente Alguém que estava ali Se apressou Foi na frente Conhecia a vida Do batimeiro Do barulho do século Batimeiro O filho do timeiro Aleluia Eles chegavam ali Davam uma esbola Davam dinheiro Denário E mais não dava solução O meu problema Era a minha visão Eu sei que é bom Ter uma esbola Ter um dinheirinho Uma moedinha Mas eu queria ter Tanta visão Para conhecer o meu pai Minha mãe Minha família Conhecer a cidade de Jericó Como é que ela é Conhecer o povo Que me avisa Sempre a mão Me abençoa diariamente Aleluia Ele queria uma libertação Ele queria uma vitória Da parte de Deus Mas na hora certa Ele não tá No fada Na hora certa Ele chega Para abençoar a minha E a sua vida Pode caralhar isso O que ele é que ele dá Se você quiser Nesta noite Você vai ver a glória De Deus Na sua vida E de repente Chegou a ver Do batimeiro Ele estava ali sentado E de repente Aleluia Chegou alguém E disse assim Batimeiro Jesus de Nazaré Tá vindo com a multidão E daí Olha Se você clamar por ele Tem que clamar Se ele parar Você vai Aleluia Ver o milagre acontecer Na sua vida Aleluia Mas tem que clamar Para te ver Ele podia dizer Não Ele vai entrar em Riricórdia Por favor Tá na volta Eu pego Pega a benção Ele Não pega a benção Amanhã Pega a tua benção Hoje Pega a tua vitória Hoje Pega o teu milagre Hoje Não deixa Para amanhã Porque o hoje Já passou Tem que ser Hoje O milagre E de repente Aleluia Alguém chegou e disse Olha Clama por ele E o Pai Que meu Peçou assim Eu sou cego Ele disse Ele disse Jesus Filho de Davi Ou descendente De Davi Como ele Clamava Tem misericórdia De mim Quando ele falou Essa frase Que Deus parou E o discípulo Pensava assim Jesus parou O milagre Vai acontecer Jesus parou Ele está aqui O milagre Vai acontecer O milagre Vai acontecer Aonde é o Espírito Do Senhor Aí a liberdade Vai acontecer Vai acontecer Eu profetizo Em nome de Deus Na sua vida Vai acontecer O milagre A libertação Da sua vida Dessa noite Porque ele está aqui Oh Aleluia E de repente Aleluia Ele começou a falar É só uma vez Seu não Mais uma vez Jesus Filho de Davi Ele falou O que é que está lá Tem um colmachão De mim Jesus Por esse filho de longe Ele disse Ei Batimeu Eu te conheço Conheça a tua vida Tua história Batimeu Você já Tem que liberta Tem que liberta Tem que liberta Não Batimeu Não Jesus Assim Alguém vem aqui Com gentileza Vai lá Chamando Pegar o batimeu Pela mão E traz aqui Diante de mim Jesus quer que você Assista a bênção Milagre Bem pertinho De Deus Tem que chegar Perto De Jesus Quando ele chegou Perto De Jesus Uma pergunta O que queres Que eu te faça O que queres Que eu te faça Batimeu Ele disse Senhor Que eu veja Vé agora Porque a tua fé Jesus Jesus está doendo aqui Está doendo ali Quem está doendo aqui Senhor Meu problema Eu falei em casa Ele é o Deus de perto Hoje Ele é 23 e 3 Porque o Senhor Deu de perto E de mim o Senhor De longe Ele age aqui E age lá Interage aqui E interage lá Ele é o revéssico Ele não mudou Você muda Eu mudo Mas ele não muda Ele é o revéssico 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 Eu olho na vida Daquele homem chamado-se Gadareno, Gegê Gadara e Galileia O mar fazia uma divisória E existiu a cidade de Cápolis 10 cidades ao redor de Gadara Aquele gadareno sofria Sofreu alguns anos Prisioneiro em um centenho Preso em milhões Ninguém podia chegar perto dele Porque era uma legião Era muitos demônios A sociedade não podia chegar Nem para dar um pão para aquele Cuidado de comer Mas um dia a gente disse Para aí Você não pode Eu não tenho condições Oê O negócio não é pesado É para mim Travessou o mar e fui lá Embaixo eu fui mal cheio Cabe tudo Eu parei aqui na praça Maria Rodrigues Um evangelista Para mim Liguei essa mensagem Para o Gadareno Imagina só agora Irmão O testemunho daquele roubo Quando Jesus chegou Para ele E ele disse Que o diabo estava fazendo A legião que estava fazendo Perguntou Jesus Jesus Não é tempo ainda De chegar Não é tempo Não é tempo Ei Não tem tempo Para Jesus fazer a obra Pode ser agora Pode ser já Agora 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 Pode ser um milagre Vai acontecer agora Vamos ter caldo Para amanhã Mas Jesus É claro E Jesus Não é tempo Para ele Assim Ei Essa vida Estava ali dentro Ele doa natureza Sempre tinha o nome Sempre tinha o nome De Deus Qual é que é o teu nome? Legião Conheço um Com o mundo Entendeu Tudo Do mundo Cai Tudo Demônios Tudo Do mundo Cai Era antes Que foram caindo Vieram Em Demônios Aí Jesus Perguntou Para ele É Como é o teu nome? É Legião Grande coisa A cruz Tudo Está aí dentro Aí Assim Jesus Eu sei que Pé Poderoso Está acima De todas as coisas Fomos expulsos De lá É dele Esse homem Mas por favor Que lugar Que é ruim Os demônios O lugar lá É tenebroso O inferno É escuridado Luz Que é ruim Fusemos do céu O homem Dos amassáquia Passando o que Vendo essa manada Eu fiz uma soma A matemática Da soma Do Que o Que o O fazendeiro Perdeu Os povos Ali Dava com o dinheirinho Alguns caíram Alguns carros Novos Ele perdeu Passando Escrevamos Nessa manada Senhor De povos Deus levou Escrevam O inferno Parinda Só O Senhor Entraram ali Caíram No pedaço Não perdeu Aquele tímido De riqueza Mas uma coisa Mais importante Que me chama a atenção É que o Gadareno Foi liberto Jesus Deixa eu te seguir Não Você não vai me seguir Eu vim aqui Te salvar Porque é o seguinte Eu tenho uma obra Muito grande Como missionário Vou te emprestar Como missionário Como missionário De engadar E indicar O teu testemunho Vai falar Na vida De muitas pessoas Vai na tua casa E quantas coisas Deu Do meu pai Fez Contigo Imagina A tua vida Não Não A minha Quem O cadareno Apagou o que Vem barulho Do cabelo Do sujo Mas ele não vem Quase acolhentado Opa Alguma coisa mudou Esse homem É devastado Pode chegar perto Dele Imagina O teu testemunho A vida Não Da época Descategóricamente A respeito Desse homem Mas imagina Só O teu testemunho Daquele homem Quando eu vim Do mundo Da droga Era um ex-cabalhão Vim do mundo Contaminado Pelo pecado Homens Que não tinham Verdade De matar De roubar De assaltar Um Que coitava Um coitava Meu roubo De atuquista Comentava Meu furto Quando eu estava No mundo Do pecado Agora imagina Só Quando eu cortei A minha menina Eu cortei Meu cabelo Eu cortei Uma bíblia Do braço Aí fui prontinho Para sentar Exemplo Meu hábito Meu hábito Ali no antigo Templo No templo Do pastor José Vieira Em 79 Dia 28 de julho Jesus Jesus Fizou na igreja Num domingo Dia 28 Dia 29 Jesus Ele 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 Esse É Um Amarão Diferencil Ele Han Tente No braço Eu disse assim Olha Meu testemunho A glória De Jesus A minha Família Vieram Tudo Para Jesus Aleluia Meu pai Vieram Na glória De Jesus Por embora Meu pai Foi diácleo Doze anos Doze anos Foi na porta Do São Luís Era aquele diabo Acho que o irmão pegou Meu pai ia lá Vascar o chiclete Roda de Deus Vascar o chiclete Daqui Eu estava fora Vai adorar o Senhor Chegava às seis horas da tarde Seis e meia O tempo aberto Ele orando Ficou doze dias na porta Do São Luís Como o diabo da igreja E foi uma benção de Deus Ele jogou um exemplo Foi um espelho para a família Graças a Deus Aleluia Quando Jesus não reforma ninguém Jesus transforma Jesus não quer ninguém convencido Ele quer convertido aos seus pés É isso que Jesus quer Aleluia Aleluia Para finalizar Eu olho para a vida de Davi Jesus um descendente de Davi Segundo A história Historiadores da Bíblia Se Davi quando matou Golias Com cinco cômodos Benaia Matou um gigante Com quatro cômodos Quarenta e quatro vírgula quatro centímetros Um cômodo Imagina só Quando ele derrubou Golias Com uma pedrinha Um Deus forte Só tinha aqui um coisinho Para ele toar Para ele respirar Ele cai Pega a espada E corta a cabeça Do Golias E segundo os narradores Historiadores da Bíblia Pegou Ele pegou a cabeça Colocou a espada E trilhou dentro Por dentro de Jerusalém Quarenta quilômetros E colocou no monte E quando Ele começou a secar a cabeça Da caveira Surgiu um monte De caveira E Jesus também Ele morreu Aleluia Ele foi crucificado E ele trilhou quarenta quilômetros De Jerusalém E foi crucificado No monte Caveira Mas Jesus Ele ressuscitou E vive para todo o sempre E está aqui dizendo Eu Quero fazer uma obra Na tua vida Eu quero realizar O milagre Na tua vida Eu sou um milagre Na tua vida Eu sou o Senhor De um povo Fazer tudo Todas as coisas Se você acreditar Nesta noite Ele vai fazer O milagre Meu pai Eu queria pregar Muita coisa Sobre aquela mulher Esborrástica Sobre os bozos Lebrosos A história Desse homem Detalhes Jesus Provou Aqueles homens Mas está passando Um pouquinho da hora Aleluia Eu quero dizer uma coisa Aqui nesta noite Jesus está aqui Meu Senhor Ele vai parar de chorar Jesus está dizendo O vento é grande O vento é grande A vento é grande Mas está sendo A quieta de vento E a calma Te vai Vitória Para tua vida E tua casa Nesta noite Do Senhor Aleluia Vou entregar Aquilo que Deus Estava andando aqui Já vou parar Deu vez Ele estava ali No banco E algo que estava Falando comigo É Deus Eu não conheço você E óculos ali A sua sepultura A gente está falando Ela foi tampada Algumas vezes Do vento é tua mãe Que ela passei morto Do vento é tua mãe Mas são cinquenta De oito células Um é treinado Pela vontade de Deus Você vê Esse mundo com propósito Deus tem uma obra Que me disser Do com você E é da mensagem Obrigado 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 Aleluia Mas eu sou um pregador Eu nunca necessário Ser um pregador Não sou um pregador Estou com outro testemunho Apenas Mas eu estou falando De você Um pregador Obrigado E Deus vai começar a agir A partir de hoje É Eu vou começar a agir No teu coração Não pense que eu Enfato Não É Deus mexendo No teu coração Ele vai falar contigo Na madrugada Em sonhos Em revelação E tu vai dizer A partir de hoje Ele vai começar a trabalhar Na tua vida A permissão do irmão Do obrego É que eles colocam de pé Você é preparo E ainda de mostrar Aleluia Eu quero orar por você Aleluia Que eu vou fazer na campanha Aleluia Vencendo o gigante O mundo é um grande desafio É um grande desafio Para a igreja Do Senhor Jesus Mas a peleja Não é nossa A peleja É do nosso Deus Gideão Pega Vaso Buzina E tocha Do trinta e dois Vem para trezentos homens Gideão Lá no meio dos medialitas Vai entrar Eu Diz o Senhor Dos exércitos Tu vai dizer O que vai acontecer No meio dos inimigos Estava Gideão O jovem purá Que era o servo Do Gideão Numa noite Viu Os numerosos Dizem Meu Senhor Os medialitas São como Garruinotes Nós temos em poucos O que vai ser de nós Não O que está conosco É maior do que eles A peleja não é vossa A peleja não é nossa A peleja não é da igreja A peleja é de Deus É Deus que entra Para lhe resolver É Deus que entra Para pelejar por nós Por mim e você Você está dormindo Aleluia Ele está trabalhando Falando de provérbios Ele fala Em sonhos e revelações Ele está trabalhando Aqui nesta noite Enquanto eu vou levar Louvando o Senhor ali Você está fazendo A campanha Tem alguém Que quer aceitar Jesus Como salvador Tem alguém Que está parado Na fé Quer retornar Para a casa do Pai O Pai quer botar aliança Aleluia O Pai quer fazer a festa Em casa Nesta noite Tem alguém Para Jesus Nesta noite Você que precisa De oração Vem aqui na frente Vem aqui Por gentileza Aleluia Eu preciso de Jesus Vai haver milagre Hoje aqui Eu sei Mas Jesus Chega sempre assim Ele já chegou Neste lugar Vem especialmente Te abençoar Vai haver milagre Aqui Ninguém pode impedir O que ele vai fazer Porque em suas mãos Está todo o poder E essa é o ponto da autoridade Ninguém vai impedir O que Deus vai fazer Nesta noite Ninguém vai impedir O que Deus vai impedir Todos os sonhos Que me impedir Todos os sonhos que me roubar Se até aqui você não ouviu Se na tua roupa vai não sair Te preparo Para a glória E o que Deus vai impedir E o que Deus vai impedir E o que Deus vai impedir É hoje É agora O que Deus vai impedir E o que Deus vai impedir E ele está passando bem perto de mim E o que Deus vai impedir 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 É a glória E o que Deus vai impedir 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 Amém. 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 Para fazer o acontecer nesta noite. Amém. 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 Ele vai ficar, tem duas Olha pra mim Tem duas pessoas atrás de você Você não vai se jogar pra trás E não vai se segurar, deixa Jesus tocar E não bota a mão em ninguém Tá bom? Tá bom irmão? Quando você quer cair, você se segura ali Deus, isso é verdade Já deve ter uma anestesia agora E uma gestão de fogo Isso é uma operação de maravilha Ela vem quando ela fala, dor de operação de maravilha Opera ela agora, vai tocando ela agora, agora, agora Toca ela agora, agora, agora É sério agora, é sério agora Se for pela vontade de Deus, não pela minha Mas pela vontade de Deus, toca ela agora Vai tocando ela agora, vai tocando ela agora É sério agora, é sério agora, segura lá Cuidado irmão Aleluia Eu quero orar pra você agora É um tempo Podia orar por muitos, por irmão, por irmã Amém Aleluia, suma Meu Deus, tremendo Quando Jesus manda Temos que obedecer Aleluia Aleluia Amém Aleluia Aleluia Eu não conheço você Aleluia Deus está dizendo assim Eu vou acrescentar os teus dias Na terra Aleluia 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 E tem mais uma ainda Te solta pra Deus Estás preso Te solta Deixa Deus te tomar Aleluia 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 Jesus vai procurar alguém aqui no coração Dá um coração novo pra alguém aqui Aleluia Aleluia E ela aqui já me acertei um infarto Ela é um só É você irmão Aleluia Aleluia Jesus vai dar um coração novo pra ela Ela vai fazer o exame Vai dar um percebido aqui Vai botar o nome de Jesus Não o nome de pregador De nada O nome de Jesus E o nome dele vai aparecer E vai ser glorificado Aleluia Irmã, não chega pra frente de banquia Já vamos parar, vou te ligar Pobreira, força e prudente Foi hoje à tarde Foi hoje à tarde? Solta tua mão Solta tua mão, solta tua mão Solta tua mão, solta tua mão Solta tua mão Jesus, vamos dar um abraço novinho pra ti hoje Porque ela tocava enquanto a irmã Vem aqui, irmã, vem aqui, irmã Ajuda a me pertença Irmã ali, irmã ali A ti quer fazer pra gente ver isso Irmã, olha pra mim Solta tua mão Fecha seus olhos, tem duas e mais atrás de você A segunda fica ali na letra dela Pra não chacar, tá? No chão Deus é de confusão, né? Deus, tu vai operar ela hoje, pra dar um coração novo Toca a ideia agora, agora, agora Agora, agora, segura ela Segura ela, segura ela, segura ela Deixa ela no chão, pode chegar no chão Aí, o resto é puxa Dá um coração novo e impresso Ela confirmou Que iria lá e faria um negócio nela Jesus Tá fazendo um milagre Aleluia Dá uma palma, uma salva de palma pra Jesus Aí, porque ele é pecado Aí, o resto é um salve A salva do Senhor E o palma Você tem uma necessidade Se puder botar a mão do teu coração, bota agora Se puder botar isso na feminidade E bosta na feminidade Pronto Aí E Jesus vai tocar agora Vai vir a tocar ele agora, hein? Depois ele dá o testemunho Põe o nome pra quem está perto de outras pessoas E o nome de Jesus vai ser glorificado Deus Em teu nome agora Eu oro agora Administrando a bênção ao Senhor Vou pregar a tua palavra A maior profecia de todos os tempos Que é a tua palavra Até toda a privacia, Senhor Em nossas vidas Quando abrimos nossos corações Rasguemos nossos corações E deixando-a penetrar É Deus que realiza Aleluia a sua obra Eu oro agora Para a igreja Nesse lugar Para a campanha Com o envelope na mão Aja agora Aja agora Interage agora Vai tocando agora Vai tocando agora No coração No pulmão No rim No fígado No organismo No sangue Pai na cabeça Aonde estiver a enfermidade agora Vai saindo agora Vai saindo agora Pelo poder Que é em nome de Jesus agora Respeito O nome superando de Jesus E a enfermidade vai embora agora Eu ministro a bênção Da vitória A bênção Da saúde Para a sua vida No nome De Jesus Amém Muito obrigado Que Deus vos vença